Que a ficção pura não serve para nada, se a gente pensar bem. Ela não tem um caráter utilitário. Essa ficção que é didática, que ensina, por exemplo, como funciona um determinado ambiente de trabalho, um aeroporto, por exemplo, esse tipo de best-sellers, tinha um best-seller, inclusive, que se chamava Aeroporto. Como é que funciona isso? Como tirar lições de vida de uma determinada história e tal? Esses são romances que têm esse caráter utilitário, mas eles são, em geral, romances baratos. Os best-sellers são o grande exemplo disso ou os romances de autoajuda. A ficção, entre aspas, séria ou alta, literatura, ela recusa esse caráter utilitário. E num mundo como hoje, que a gente tem tão pouco tempo para ler e que as coisas também são todas forjadas para que haja um retorno, às vezes até econômico, da perda do seu tempo lendo aquele determinado livro, a ficção não se enquadra nesse contexto. Eu acho que autoficção é uma facilitação da vida do leitor, muitas vezes. Pode dar livros excelentes, pode dar livros péssimos. Eu já escrevi autoficção, então eu não estou falando contra os outros, eu estou falando, às vezes, contra mim mesmo. Mas, de certo modo, hoje em dia, com as pessoas tão tendentes a gostar de relatos pessoais, por exemplo, pelos seus hábitos de leitura, e também porque os relatos pessoais podem incluir ali, e normalmente eles incluem alguma lição de vida, algo a se tirar dali. O personagem é aquele que se transforma, que ele começa o livro de um jeito e termina de outro. Isso, você está falando algo que está mais próximo do ambiente do leitor, das expectativas do leitor. Enquanto a ficção pura, não. A ficção pura é uma coisa completamente imprevisível, um livro de ficção pura pode ser completamente diferente do outro, pode ser lido de maneira completamente diferente por um leitor ou para o outro.